Oh, graça, querida, eu vim assim que pude. Eu tive reuniões o dia todo na fábrica, ó. Não sabe como é difícil dirigir uma fábrica. Está bem? Um pouco cansada, mas eu tenho novidade pra você. Ah, eu trouxe uma caixa de bombons pra você. Então, descobriu algo. Foi o escritório do Guilherme. Sabe quem estava lá? A própria Ana Francisca. Ah, a pata choca. É, eles estavam no final de uma conversa sobre um quadro. Quadro? Para que quadro? Eu não sei exatamente, mas parece que ela foi pedir a ajuda do Guilherme pra levar um quadro pra casa que o Danilo não quer. Eu sei lá, parece que ele ia ficar bravo com esse quadro. Bravo? O Danilo ficar bravo por causa de um quadro? Mas por que motivo? Não sei, eu perguntei pro Guilherme, mas ele se fechou em copas. Graça. Tente arrancar todas as informações possíveis. Ô, Gai, eu fiz o que eu pude, mas você sabe como é o Guilherme. Se eu ficar perguntando demais, ele desconfia. O fato é que existe um quadro que a Aninha quer levar pra casa e o Danilo não quer. Será que tem a ver com o Miguel? Graça, mas é claro que sim. O Miguel é pintor. Foi ele que pintou aquelas caixinhas de bombom ridículas que a Ana Francisca fica vendendo pela rua. Tem certeza? Sim. A Cássia me contou. Oh, céus. Agora eu já posso descobrir tudo. Graça, minha amiga. Não sabe o favor que me prestou. Logo, logo, eu estarei sabendo tudo sobre esse quadro. Isso, isso, dona Marieta. A senhora leva muito jeito com o cabelo. Fico tão grata, Beto, por você ter me ensinado tudo o que você sabe. Ah, mãe. Ô, Gai, mas que surpresa. Quem é vivo sempre aparece. Fico tão feliz, minha filha. Você no meu salão. Eu tive saudade, quis vir te ver e também ver a Cássia de manicura. Ainda estou aprendendo. Mas é boa, Luana. Ah, que ótimo. Porque eu estava mesmo precisando fazer as unhas. Ah, então faça com a Vera, que tem mais experiência. Ah, claro. Com todo prazer. Vera, querida, eu agradeço. Mas eu queria que a minha irmã Cássia fizesse a minha unha. Olga, farei tão bem as suas unhas que você vai ficar encantada. Pode começar. Deixa eu ver, Beto. Tá, não. Ai, Cássia! Faça com menos força. Perdoe, minha Olga. Que isso, minha irmãzinha? Escuta, diga-me, foi você que disse que o Miguel é um excelente pintor? Sim, o Bernardo me contou que ele é um grande pintor. E também já fez lindos quadros. Fez um de um porquinho, de uma galinha, de... Ele também ajudou a criar as embalagens de bombom. Ora, as embalagens de bombom. Eu admiro quem nasce com esse dom. Que talento. Ai! O Bernardo também tem jeito. Ele ajudou a pintar as embalagens. Que gracinha. Ai, Cássia, minha irmã, eu fico tão feliz. Agora que o papai permitiu o namoro, eu quero fazer de tudo pra ajudar vocês dois. Olha, vocês formam um casal tão bonitinho. Ficando ótimo. Muito bom, Lu. Muito bom. Danilo! Mas que surpresa! É, eu vim te buscar. Ai, mas ainda é cedo. Eu posso esperar um pouco. Dália, você tá chorando? A Dália não se conforma, porque recusou o pedido de casamento do conde. Ela disse não e se arrependeu. Acho que foi a melhor coisa que você fez. E o que mais vai te dar valor? Mas você mesmo disse que ele não me deu valor pra você. Que ele queria ser só pra empregada dele, que só queria pra arremendar as cirolas dele, não falou? Natália, pelo amor de Deus, um pouco de romantismo não faz mal a ninguém, né? Tá certo, dona mocinha. Por isso que eu sempre digo que em casamento feliz é o meu com dona mocinha. Que não é parecer um dois passarinho bicando o biquinho do outro. Ou o meu com o Danilo. Meu amor, não se importa mesmo em esperar. Maiana Francisca, não deixa o teu marido ficar esperando. Nós terminamos, bambão. Que vocês dois, seus lambesgóias, vocês são casadinhos de novo. Ai, tio, então é pra já. Ai, tia, dá aqui que nós terminamos, bambão. Vai, vai, vai.